Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarib e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura, galera, dessa vez é a Deysi que eu estou trazendo para vocês. E eu acabei de nascer num servidor público chamado Good and Evil, PVP, 24 horas de luz do dia. Isso aqui é Balota, se eu não me engano, não é Balota, galera? Deixa eu ver aqui. É Balota sim, estamos em Balota, perto de Xerno. Então vamos seguindo em frente, vamos para Xerno, que é para a direita. Mas antes de ir para Xerno na Gorovska, vamos dar uma olhada aqui e ver se a gente encontra munição e arma e coisas do tipo. Já achamos uma pá, ótimo, dá para tacar na cabeça de alguém. Ok, Balota a pá na mão e entra em ação. O que é que é, soco inglês? Cara, vou pegar o soco inglês, vou pegar, mas eu prefiro ficar com a pá. Confesso a vocês que eu prefiro a pá. Mas tudo bem, vamos em frente, dar uma olhada nessas casas aqui. Vai que a gente encontra uma arma, o servidor está lotado de players. Eu tentei entrar em outros servidores, que eu costumo entrar, que é o desse cívico. E ele está lotado, então vamos nesse aqui mesmo. Essa calça aqui, a minha calça é melhor do que essa. Nós temos alguma coisa para baixo? O que é isso aqui no chão? O que é isso aqui? Uma camisa? Olha, que gracinha, cara. Que porra é essa? Olha, eu joguei minha pá fora. Olha, ainda bem que eu cheguei minha pá fora, porque eu acabei de achar uma arma bugada no carro. Que arma é essa? Uma mozinha. Que delícia, cara. Fiquei muito feliz em encontrar a mozinha e a pá juntas. A pá fez eu achar a mozinha. Que delícia. O que é isso aqui? Uma bonha bonita. Beleza. Agora precisamos de munição para essa mozinha. Não é mesmo? Ok. Bom, munição que é o mais difícil. Vamos em frente sem ela. Capacete de pedreiro. Vamos lá pegar isso aqui. Beleza. O que tem para cá? Nada para cá. Será que eu vou achar munição aqui, galera? Ah, refrigerante. Tudo bem. Tudo bem. Joga isso aqui fora. Bota ele na mão. Beleza. Isso aqui dá para rasgar? Por enquanto, não. Então, pega essa outra coca. E vamos assim. Bright blue check shirt. Eu prefiro a minha camiseta. O que é essa? Opa. Bugado. Estou bugado aqui. Estou bugado aqui dentro. Pronto. Saí. Ai, meu Deus. Pronto. Você quer ficar bugado ali. Oh, um player aqui. Hey. Põe suas mãos. Põe suas mãos. Põe suas mãos no ar. Põe suas mãos. Estou brincando. Estou vendo uma música. Estou vendo uma música. Você sabe o que? Não. Oh, 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 oh. Caralho. Eu devia ter tirado nele. Seria essa munição. Oh, yeah. Filha da mãe. O que ele tinha? Ele tinha a faca? Pelo menos ele tinha a faca. Vamos rasgar isso aqui, cara. A bandagem. Usa isso. Pelo amor de Deus. Que maldito, hein? Que maldito. Ele está com vida ainda? Deixa eu ver. Eu falei. Eu estou brincando. Ele não. Você não está. Ele veio cheio de atitude para cima de mim. Então, está. Está na hora de amarrar ele. Não está na hora de amarrar ele? Está na hora de amarrar ele. Vamos amarrar ele aqui. Quando ele acordar, ele vai ter uma pequena surpresa. Não é mesmo? Gostei do casaco dele. Gostei da bandagem. Gostei do capacete também. Apesar do capacete, está bem fodido. Está arruinado. Joga isso fora. Vamos com o nosso. O que mais a gente tem aqui? Cadê a calça dele? Eu tinha que rasgar isso aqui, né? Mas tudo bem. Cadê a machete? Cadê a machete? Está aqui. Eu já tenho uma dificuldade em achar os itens. Ah, achei. Pronto. Tudo bem. A pá foi muito boa, né? A pá serviu muito para ajudar aqui. Vamos rasgar isso aqui. O que mais eu posso rasgar? Espera ele acordar. Espera ele acordar. Está acordando? Oh, boa tarde, minha senhora. Boa tarde, sua senhora. O que você sente sobre isso, hein? O que você sente sobre isso, amor? Você tem algo para me dizer? Você quer dizer desculpa? Eu estou desculpado. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Você não deveria. Você não deveria. Você não deveria. Ele não deveria ter tirado as amarras. Mas tudo bem. Vou checar o pulso dele. Ele está morto. Ele pediu desculpa. Mas é danado, hein? É danado. É safado. Vamos com a nossa querida. Choveu na mão. Ela dá um dano ferrado. Melhor do que essa machete, eu acredito. Tudo bem. Vamos ver se a gente acha munição agora, galera. Bom, começamos bem. Bem na treta. Começamos bem na treta. Quero ir para a Cherno logo, mas seria bom ir para a Cherno com alguma coisa, né, gente? Não ir cru sem nada na mão. Cherno está para lá. Ah, o pequeno aeroporto. Pequeno aeroporto. A pista de pouso, na verdade. Vamos para essa pista de pouso, se a gente encontra alguma coisa? É melhor, né, cara? Peraí. Eu sinceramente não lembro onde é que tem. Onde é que tem os... Onde é que ficam guardados os itens. Se aqui nesse acampamento tem item, eu não lembro. Não me recordo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu acredito que não vai ter nada. Não, não tem nada para treta. Só lá atrás mesmo. Na estação. Nos hangares. Naquele prédio ali costuma ter arma, costuma ter munição. Vamos para lá, cara. Tomara que não morra. Eu vou capar na mão. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o mato aqui, que vai vindo o volume. Ok. Olha para trás isso. Tem alguém? Ninguém. Calma aí. Olha para cá. Vamos entrar. Vamos entrar e fechar a porta. Já vieram aqui, hein. Já vistoriaram tudo aqui. Droga. Vamos devagarzinho. Vamos ver se não tem ninguém. No princípio, não. E aqui? Tem alguém? Cara, fizeram a limpa aqui já, hein. Já fizeram a limpa aqui. Não tem nenhum item. Droga, cara. Essa porta aqui de trás, sabe? Ah, é um cômodo. Eu não sei se eu verifiquei. Também, não tem nada. Vamos sair daqui. Vamos para os hangares. E dos hangares a gente vai para a torre. Uma estação ali. Para tentar achar alguma arma. Ou munição, cara. Porque eu estou com uma mozinha aqui. Como vocês podem... Opa. O que é isso aqui? Summer Camouflage. Calça militar de camuflagem. Delícia. Beleza. Opa. Merda. Calma. Rasga. Não, não dá para rasgar. Tudo bem. Tudo bem. E aqui? O que é isso aqui? Mais uma calça? Militar? Para rasgar? Cara, eu não vou pegar, sabe? Essa aqui está... Warren. Essa aqui está pristine. Essa aqui está melhor. Vamos pegar essa. Vai rápido. Uma calça militar muito bonita. Só que essa camisa laranja aqui. Essa aqui é da laranja. Que chama a atenção a milhares de quilômetros. Uma suéter verde. Deixa eu ver se dá para botar sem tirar o casaco. Não, obrigado, cara. Eu prefiro pegar com esse casaco chamativo mesmo. Obrigado. Isso aqui é uma bota muito louca. Damaged. Jungle Boots. Não vou pegar a bota. Não sei qual é a diferença ainda. Se tem alguma coisa. Se você souber, cara. Deixa no comentário se a bota faz alguma diferença na saúde, no caminhar, no barulho. Porque o que eu saiba no desílio não faz diferença nenhuma. Aliás, não sei nem se faz diferença se está de bota ou sem bota. O som é o mesmo, sabe? Tudo bem. Eles adicionaram umas calças muito loucas aqui. E aqui? Isso é uma jaqueta? Deixa eu ver essa jaqueta. É uma jaqueta. Que bonita. Jaqueta militar, cara. Estamos que nem um soldado agora, né? E essa aqui? Flat Camouflage Gorilla Pants. É mesmo. Vamos seguindo o camuflado? Estamos pare... Estamos... Cara, quem vê... Acha que a gente já é um soldado fortemente armado, né? Só que estou mais para pedreiro com essa cabeça aqui de... Estou mais para pedreiro com esse capacete de obra e essa pá na mão, cara. Sou exército da obra. Sou soldado da obra. Que porra é essa? Vela. Vela. Tá. É aqui que a gente tem que achar a arma, hein, gente? Vem agora para cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito cuidado aqui agora. O que é isso? Calça também. Opa. Um radiozinho muito louco. Está quebrado. Eu nunca usei esses radios. Nem sei se dá para usar, sabe? Uma suéter azul. Não. Sem sinal de play para lá. Nem para cá também. Opa, um binó... O que é isso? Uma scope. Cara, dá para botar essa scope na mozinha? Dá. Olha isso, cara. Eu estou com uma... Eu estou com uma sniper agora, se eu for parar para analisar. Bota aí para a minha pessoa. Estou com uma... Uma mini sniper aqui. Não é mesmo? Olha que mira deliciosa. Dessa mozinha. Infelizmente não tem bala ainda. Tudo bem. Tudo bem. Não podemos ter tudo na vida, não é mesmo? É mesmo. Então vamos lá, seguindo com essa pá. Temos muita coisa para se fazer ainda. Para conseguir munição, ainda falta. Bom, chegamos em Cher, na entrada, aqui perto daquele posto de gasolina. Não sei se aqui é um bom lugar. Deixa eu ver no mapa aqui, se tem alguma coisa. Posto de gasolina. Não sei se é para cá. Acho que é por aqui esse posto de gasolina. Pode ser que caia suprimento para arma. Coisas para arma. Vamos ver aqui. Pneu de carro. Não, é aqui embaixo. Comida. Ok. Aqui. Nada para cá. Vamos seguindo. Vamos ver se aqui atrás tem alguma coisa. Olha a zumbizada. Ei, amigo. Olá. Vou ter um zumbi aqui para ajudar ele. Eu vou te ajudar, não se preocupe. BR? Speak. Tem pleira aqui. Esse cara vai para onde? Atirou até ir comendo solto o cara ali. Deus speak. Olha. Nossa, que microfone alto. BR. Cara, eu vou entrar no prédio. Esse cara vai se foder aí. Esse chiado vai chamar muito só de sensação de player. Só isso que eu vou fazer. Cara, quer saber? Eu vou atrás dele. Cadê esse puto? Foi para lá. Vamos ver o que ele vai fazer, cara. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele sabe de alguma coisa. Que a gente não saiba. Ó, tiro lá em cima. Ali em cima. Ali em cima do prédio. Cara, estou lá em cima. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? O cara está ali em cima do prédio. É isso mesmo? Eu vi alguma coisa ali se mexendo. Mas acho que é a escada. Ó. Ó. O cara sumiu. Tiro está lá do outro lado. Pula aqui. Tiro está ali, ó. Em algum lugar daquele... Da fábrica. Naquela direção. Porra, não posso ficar da mole aqui. Estou sem munição, cara. Vamos. E a Fire Station, galera? Vou ou não vou? Vamos tentar, cara. Não custa nada. Só a vida. Ó, tiro do outro lado. Lá no prédio. Eu quero ver se tem alguma munição para mim aqui. Ó. Tem coisa aqui no chão, hein. Machado do bombeiro. Deveria ter pego aquele machado do bombeiro. Mas não. Não peguei. Eu vou capar. Vou capar até o fim. Eu sou o guerreiro da pá. Kit médico. Pega essa porra. Tiro. Não vou pegar agora, não. Tchau. Nada para cá de... Deixa o kit médico. Eu estou sem espaço para botar o kit médico? Por quê? Tá. Ok. Beleza. Pronto. Deixa um presente para os caras ali. Uma comidinha. Uma comidinha de presente. Substituição. 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 Larga pá. Pega o machado. Pronto. Agora sim, cara. Agora sim. Machado corta a roupa? Eu espero que sim. Se não... Se bem que eu tenho a faca, então tudo bem. Machadão. Machadão bonito. Macha... O tiro está lá atrás. O tiro está aqui. Eu nunca sei onde está esse tiro. Tem muito play na cidade. Tudo escondido. Vamos correndo, cara. Olha o zumbi ali. Vamos entrar nessa casa aqui. Vai, 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 vai. Entra. Opa. Opa. Olha. Ó. Olha. Olha onde vem o tiro. Vamos direção. Olha a mochila. É uma mochila. Delícia. Delícia. A hora que eu queria. Uma mochila, um agridor de lata. Tudo bem. Agora a gente é o alvo mais cobiçado. Aqui estamos de mochila. Ó. Do outro lado tem a igreja. Cara, eu vou entrar na igreja. Para ver se tem munição aí na igreja, cara. Vai que tem. Vai que o padre era um psicopata. Assassino. E deixou para a gente uma munição dentro da bíblia. Vocês estão sacando a referência que eu estou falando? Quem sabe, sabe. Uma coca também. Vamos devagar aqui. Recuperar pouca energia. Os caras estão todos mochados. Essa é a grande verdade, cara. Os caras estão todos... Está tudo mocadinho. Só atirando. E eu que não tenho arma... Quer dizer, tenho arma. Não tenho munição. Tem que botar na cara. A regra do apocalipse é essa. Se não tem... Vai para cima, cara. Se tem... Se esconde. É assim mais ou menos que funciona. Você ter... Você tem medo. Quem tem, tem medo. Vocês estão ligados do que eu estou falando. Quem tem... Tem medo, né, galera? Vamos por trás dos bastidores. O hotel está ali. Ó. Ei, cara. Olá? Ei, cara. Você quer ir para me ajudar a tentar matar esse cara? Não, eu não. Onde? Onde? Segue. Ok. O cara vai me ajudar a matar o cara. Ele é como um empore. Para matar o cara. É? Você tem bullets? Eu não sei se eu tinha munição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara quer fazer time ou vai me levar para a trap? Vamos ver. Deixa ele na frente. Deixa ele na frente. Deixa ele na frente, galera. Nossa senhora. Vai dar merda isso. Vai dar merda. Vai dar merda. Mas é o que a gente quer, né? Vamos tentar. Vamos tentar atrás do cara. Oh, meu Deus. Trap. É trap, é trap, é trap, é trap. É trap, não. Não é trap, não. O cara... Olha o cara ali está aspirando. O cara está de 12. Malditos. Vou pegar agora, hein. Preparar. E... Calma, 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 calma. Minha respiração não dá para ser ouvida. Merda, fechei a porta. Muito barulho. Calma. Calma. Ai, meu Deus. O cara vai meter a cara ali. Calma. Só recupera a estamina. É trap. Eu sabia que era trap. Maldito. Ainda bem que ele errou o tiro. Vamos ficar ligado aqui, galera. Vamos ficar ligado. Está passando aqui por detrás. Estou tentando ouvir eles passando. Estão atrás de mim. Essa porta não abre. Eu vou abrir essa porta. Eu vou tentar matar eles na porrada, cara. Não tem jeito. É isso que eu vou fazer. Não tem munição. Tem a mozinha, infelizmente. A nossa mozinha com uma mira linda. De PU scope, cara. Se eu morrer, vou perder. Mas não importa. Ó. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Quero que eles confundam tudo. Quero eles com muita gente atirando neles. Cadê eles? Cadê eles? Eles estavam ali, não estavam? Eles estavam ali o tempo todo. Aqui, 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 aqui. Aqui, os caras aqui. Os caras aqui. Os caras aqui. Os caras aqui. Calma, calma, calma. Está mirando, está mirando. Ai, me acertou. Ai, cacete. Vai, 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 vai. Ai, me acertou. Merda, 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 merda. Fecha a porta. Fecha as portas. Estou fraturado. Calma, calma. Ó, está ali. Está ali. Ele está falando que está aqui dentro. Ele está falando isso. Opa, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ah, ele errou. Ele não sabia que eu estava ali. Bate nele, porra. Bate. Peguei, 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 peguei. Ele está mirando, está mirando. Ele está mirando, está na merda. Ele quer correr agora, né? Me deixou fraturado. Ai, está aqui. De 12. Ai, caralho. Pega, pega. Uma porrada. Mata ele. Mata ele, cacete. Está ali os dois. Ai, acertou. Ai, acertou. Ai, acertou. Ai, acertou. Ai, acertou. Merda, 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 merda. Merda. Meu irmão, olha só. Se eu tivesse com mais um, matava. O problema é que eram dois. Ai, não dá, né? Dois armados contra um cara na machadada. Tentei fazer algum estrago ali. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Faz parte do entendimento, meu amigo. Se está gostando da série do Deisy, se está gostando desse vídeo em especial, deixe no comentário o que você achou. Deixe o teu like, que é sempre bem-vindo. Se você não foi inscrito no canal, não está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. E não deixe de me seguir nas redes sociais, meus amigos. Muito obrigado. Um forte abraço. E não deixe de me seguir no canal.